Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos falar sobre modelagem complexa, isso significa que nós vamos aprender bastante coisas novas, vamos entender um pouco mais sobre o raciocínio da modelagem, como visualizar um objeto em sua fase inicial. E para este tutorial nós vamos utilizar como exemplo uma bola, uma bola que foi utilizada na Copa de 2010, se não me engano, isso mesmo, a Jabulani, que foi uma bola bastante famosa e bastante falada na mídia. E essa bola traz umas características interessantes da modelagem, porque ela não é um modelo exatamente simétrico, ela tem 3 partes, 3 pontas, que eu vou explicar mais à frente, e essas 3 partes dificultam bastante a modelagem para quem está iniciando. Então eu vou mostrar para vocês como visualizar essa parte inicial da modelagem, como perceber essa parte inicial da modelagem, e só então partir para a modelagem propriamente dita do seu objeto, ok? Então o nosso objeto da vez, eu vou abrir essa pasta aqui que eu já separei uma imagem, e nós temos essa bola aqui, a Jabulani, como vocês já sabem. Essa bola, embora ela seja muito enfeitada, tem muito desenho, muitas cores, mas se você enxergar ela sem essas cores, você vai perceber que ela possui esse desenho aqui, parecendo uma paleta de um instrumento musical, e esse desenho ele se repete aqui 4 vezes, então eu tenho ele aqui uma vez, duas, três, e a outra paleta, digamos assim, o outro desenho, aparece lá atrás da bola, então não está aqui nessa imagem, ok? Então percebendo isso, eu consigo entender que essa bola tem 3 elementos nas extremidades, vamos dizer assim, nas extremidades tem 3 elementos, que são esses elementos aqui que parecem paletas. No geral, ela é um objeto esférico, então não tem muita dificuldade de entender isso. Então vamos ver na modelagem, vamos fazer aqui algumas referências primeiramente, e depois a gente modela ele bem rapidinho, ok? Então vamos lá. Primeiramente, você tem que tentar enxergar o objeto como uma parte inicial. Como eu falei, o objeto tem três lados. Esses três lados, eles devem ser meio que no formato de uma paleta de instrumento, mas como que eu vou conseguir isso? A primeira coisa que vocês devem entender é que qualquer objeto dentro do 3D, ele pode se transformar em uma bola. Como primeiro exemplo, nós vamos utilizar aqui um box. Então algumas pessoas vão me dizer o seguinte, Ah Daniel, mas a partir de um box, dá para se criar uma bola? Sim, perfeitamente. Se eu vier aqui no meu painel de modificador e modificador list, ou a lista de modificadores, e aplicar um Turbo Smooth, eu praticamente transformei esse box que nós tínhamos aqui em uma bola, certo? Se eu tivesse esse box mais subdividido, então ele teria aqui, por exemplo, 10 divisões, 10 divisões aqui, 10 divisões aqui. Então eu tenho uma malha complexa, e eu aplico o Turbo Smooth, o que acontece? Ele não vai se transformar em uma bola, certo? Errado, eu ainda posso transformar esse objeto em uma bola. Basta eu aplicar mais um modificador a ele, que é o modificador Spherify. Então nós temos aqui na lista, temos o Spherify, e vocês vão acompanhar aí que o modificador Spherify, ele vai transformar o nosso objeto, que anteriormente era um quadrado, em uma bola, certo? Então com esse conceito nós já sabemos que qualquer objeto dentro do 3D Max pode se transformar em uma esfera. Vamos fazer aqui mais um exemplo bem rapidinho, que é uma T-Pot. Eu vou criar aqui uma T-Pot com algumas divisões. Essa T-Pot, ela pode perfeitamente virar uma bola. Basta aplicar aqui um modificador Spherify. Agora, a partir desse conceito, vocês vão pensar o seguinte, Ah tá, Daniel, agora ficou muito fácil. Então qualquer coisa eu transformo em uma bola, então agora eu já tenho a minha bola lá, a tal Jabulani. Mas na verdade não é bem assim, porque nós temos uma coisa chamada topologia. A topologia vai nos ajudar tanto na parte da modelagem, na parte de animações, quando for o caso, e na parte de aplicação de texturas, que é o mapeamento. Então nós devemos sempre contar com a nossa famosa topologia. Neste caso da bola que nós temos aqui, essa bola possui oito cantos. Eu vou provar para vocês que ela possui oito cantos fazendo o seguinte, Vamos voltar aqui para o nosso objeto inicial, que é o Box. Vou colocar aqui somente uma divisão em cada lado. Vou adicionar aqui um Edit Poly a ele. Selecionar os Vertex. Vamos fazer aqui um Extrude, somente para poder redividir a malha desse objeto, algumas vezes, como vocês podem ver aí. Agora eu vou selecionar alguns polígonos aqui. Aqui é somente um exemplo, não precisa fazer. Vou inverter essa seleção, pintar essa parte aqui que não está selecionada. Então eu vou pintar aqui com qualquer cor, aleatória. Vamos converter esse objeto no Edit Poly para ficar mais fácil assim. Certo? Vou adicionar essa cor aqui. Vou fazer uma nova cor, diferente. E vou aplicar aqui ao centro do meu objeto. Uma cor amarelo, por exemplo. Só para diferenciar aqui o nosso objeto. A partir desse momento, se eu utilizar o mesmo conceito que nós vimos anteriormente, de aplicar um Turbo Smooth, colocar algumas interações, ou seja, algumas divisões, e aplicar o Spherify, nós temos aqui já uma bola similar à Jabulani. Como vocês podem perceber, ela tem aquele desenho da paleta aqui. Não sei se dá para enxergar perfeitamente. Vou criar aqui uma cópia para poder garantir esse modelo inicial. Vou converter aqui. Vamos dar aqui alguns Grounds, certo? E temos aqui as tais paletas. Então, vocês podem notar aí que agora as paletas aparecem bem nitidamente. Só que nós temos aqui 4 paletas em cima e 4 paletas embaixo. Num total de 8. Porém, nós precisamos somente 3 para formar essa bola. Agora, a coisa complica, porque já não é mais simétrico. Já parte para um objeto mais complexo. Partindo do mesmo princípio que nós vimos aqui, que de um objeto com 8 cantos, eu criei uma bola com 8 paletas. Vamos chamar de paletas mesmo, para poder identificar melhor. Então, como que eu vou fazer uma bola com 3 cantos? Ou seja, 3 paletas. Utilizando um objeto primitivo de 3 cantos. Agora, nós temos que raciocinar. Qual é o objeto primitivo de 3 cantos que nós temos? Nós vamos lembrar lá da nossa pirâmide, por exemplo. Só que a pirâmide tem a base com 4 pontas, certo? Então, vamos ver aqui como é uma pirâmide. Para quem nunca viu uma pirâmide na vida, brincadeirinhas à parte, nós temos aqui o nosso modelo de cone. Esse cone eu vou colocar aqui com 1 segmento e 4 lados. E aqui nós temos a pirâmide. Agora, a dificuldade de se observar nessa pirâmide é que eu preciso de uma pirâmide que possua lados iguais. Outro detalhe importante é que essa pirâmide tem 5 cantos. E nós precisamos somente de 3 cantos. Aliás, 4 cantos, que é o caso da bola jagulani. Então, aqui nós temos 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 no topo. Tenho 5 quinas, 5 cantos. Então, eu vou reduzir aqui para 3. Agora, resolveu o meu problema em partes. Vamos agora às medidas. Como eu vou criar uma bola a partir desse objeto, eu preciso das medidas iguais. Então, essa parte aqui tem que ser a mesma medida desta, que tem que ser a mesma medida desta, que tem que ser a mesma medida desta. E eu tenho isso? Na verdade, não. E é difícil conseguir isso aqui manualmente. Com a ferramenta Tape, vocês vão observar que aqui, a medida dessa base aqui, está indicando no painel lateral aqui de 163. Aqui, nós já temos 1,68. Aqui está 163 certinho. Então, nós não temos as mesmas medidas. Então, para a gente poder fazer isso de uma forma dinâmica, mantendo as mesmas medidas, nós vamos utilizar aqui no nosso painel Create, Standard. Vamos clicar em Geometry, Standard Primitives, e vamos escolher Extended Primitives. Extended Primitives, nós vamos escolher o objeto Edra. O objeto Edra, como vocês podem ver, ele forma esse objeto aqui estranho, certo? E ele tem vários sub-objetos aqui. Só que esse primeiro objeto aqui, o Tetra, ele já nos ajuda. Observe que aqui nós temos os parâmetros, a família de parâmetros desse objeto, que vai transformar esse objeto aqui com alguns cantos, certo? Nessas transformações, se eu levar ou Pi ou Ki, aliás, o P ou Q, elevar aqui ao valor máximo, valor 1, por exemplo, notem no que ele se transforma. Ele se transforma exatamente no objeto que nós queremos, que é um objeto que possui os lados iguais. Vamos provar isso. Vou pegar aqui a ferramenta Tape e vou medir aqui as quinas. Então, a primeira quina, ela tem 1,91, não é? 191. A segunda quina, 191. A terceira, 191. E assim por diante. Todas as quinas agora possuem a mesma medida. E a partir desse objeto, nós já podemos começar a modelagem da nossa Jabulani. Então, vamos ver como que é bem simples de fazer essa bola. Primeiro, eu vou converter esse objeto no Edit Poly, obviamente. Selecionamos os pontinhos de Vertex, vamos chanfrar esses pontinhos até determinado momento, tá? Você pode fazer aí um valor determinado, não precisa ser um valor exato, mas faça um valor aí que aproxime dessa aparência que nós temos aqui agora na nossa Viewport, ok? Fizemos essa modificação. Agora, vamos pegar esses triângulos que foram criados. Então, vou pegar esse triângulo aqui, vou converter em seleção de Edge, selecionei as três Edges, e vou dar dois Connects. Um Connect vai criar um triângulo novo, outro Connect vai criar um triângulo pequeno. Vou repetir esses mesmos passos com os outros triângulos que nós criamos. Então, vou fazer aqui a seleção através da ferramenta Laço para ficar um pouco mais fácil, certo? Vou fazer aqui Connect, Connect. Mesma coisa do outro lado. Vou selecionar aqui os triângulos, ok? Connect, Connect. E mais uma vez para poder finalizar. Vamos dar aqui um... Tirar a seleção externa primeiro. Connect, Connect. Ok. Vejam que já conectamos em volta do nosso objeto. Já temos as conexões. Agora, no outro lado, vejam que aqui nós temos uma quina entre os dois triângulos que nós acabamos de fazer. Vou selecionar essas três quinas. Então, selecionei as três aqui, pulando cada área de triângulo. E vou continuar fazendo isso em torno do meu objeto. Então, selecionei aqui, selecionei aqui, e vou selecionar ali embaixo. Então, está totalmente selecionado. Como vocês podem ver aí. Agora, vou dar um Connect. E vou repetir essa conexão mais uma vez. Então, vejam que ficou igual, praticamente, do outro lado, certo? Só que maior. Agora, vamos selecionar esses pequenos triângulos. Então, vou selecionar esses daqui de cima primeiro. Vou selecionar agora os de baixo. Selecionei todos os objetos. Vamos clicar em Collapse. Então, vamos clicar em Collapse. E vai acontecer justamente isso que vocês estão vendo aí. Fechou aí o nosso objeto. Ele já se torna um objeto bastante complexo. Agora, o último passo é sair ligando esses pontinhos de Vertex aqui. Então, selecionei aqui. Vou dar um Connect. Ele vai fechar essa seleção. Então, vamos fazer o mesmo procedimento aqui acima. Vou dar um Connect. Mais uma vez, selecionamos Connect. E para finalizar, mais um Connect aqui na lateral. E agora, vocês vão perceber que a nossa bola, ela está praticamente pronta. Nós já temos aqui a bola. Só que ela ainda não está visível, porque ela ainda está no seu formato primitivo. É um formato que ainda não revela como é o seu externo. Como que vai funcionar aqui a parte final desse objeto. Para a gente poder continuar, para a gente poder prosseguir nesse objeto, primeiramente, eu tenho que redividir esse objeto algumas vezes. Então, nós vamos utilizar o nosso modificador Ticelates. Então, vamos lá no Modify List, lá na letra T, e vamos procurar aqui pelo modificador Ticelates. Ele vai tecer o nosso objeto. Eu quero tecer em quadrados, ou seja, em polígonos. A tensão, eu vou deixar em zero, e vou deixar aqui em duas interações. Ou seja, dois recortes aqui a mais, em relação à nossa malha. Próxima etapa agora, é aplicar o nosso modificador Spherify. Só que vai acontecer algo interessante. Notem que, quando eu aplico o Spherify, vamos procurar ele aqui primeiro, de vez em quando ele dá uma sumida. Ok? Notem que agora nós temos a nossa bola. Porém, ela não está formando aquele desenho suave da paleta. Ela está rígida aqui. Eu não sei o que se dá para você que está acompanhando aí ver, mas temos um triângulo rígido aqui dentro dessa topologia. Mas eu não quero um triângulo rígido. Eu quero ele bem suave. Então, algumas pessoas vão lembrar da nossa ferramenta Turbo Smooth. Mas, nesse momento, não funciona o Turbo Smooth. Veja que ele vai manter rígido da mesma forma as quinas dessa topologia. Então, nós vamos lá na nossa ferramenta Relax, que é o modificador Relax. Vamos procurar aqui no nosso painel, lá na letra R. Relax. Em Relax, eu vou aumentar aqui o valor. Vou deixar aqui aproximadamente em 0,75. E as interações, eu vou aumentando aqui um pouquinho. Então, veja que as interações eu vou aumentar. Agora, eu vou passar esse Relax para baixo do Spherify. Então, agora sim, nós temos a paleta começando a surgir aqui. Agora, é trabalhar esses valores aqui até que ele se torne aqui mais evidente, tá? Então, vou aumentar um pouco aqui o valor. Aumentar, reduzir. Fazer várias alterações aqui até que ele chegue no ponto ideal que eu quero. Então, é mais ou menos esse ponto aqui. Vou deixar mais ou menos aqui. Agora, mais uma vez, temos que redividir essa bola depois do Spherify. Então, vamos dar um Turbo Smooth, que agora sim ela vai ser redividida. E, finalmente, podemos utilizar aqui. Se eu quiser voltar e alterar qualquer passo dessa bola, eu vou lá em Relax e tiro aqui, no caso, a interação. Então, eu aumento a interação, diminuo. Então, vocês vão ver que a malha do objeto se modifica. Música 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 Tchau.